Tipo, qual foi o teu jogo do Vasco, assim, das antigas, lá do teu início, que mais te marcou, que mais te emocionou, que tu nunca mais esqueceu, meu irmão? Se não for do início, pode ser mais pra cá também. Não, eu tenho aqui, ó, nosso querido ídolo Roberto Dinamite, força, e eu queria dizer que eu fui na volta dele, do Barcelona, pro Maracanã, eu fui lá. 5x2. Esse jogo foi sensacional na minha vida. 5x2 no Corinthians, na minha também. Na minha vida. O Vasco e Flamengo, gol do Cocada, eu estava no Maracanã, na arquibancada, eu estava no Maracanã, na arquibancada. 88. Foi a quarta-feira, eu estava lá. Inclusive, eu e Anderson, porque eu queria dizer pra vocês o seguinte, o Anderson é flamenguista, flamenguista demais, né? Mas nós andávamos juntos, nós íamos, na época que, mais novos, na época que a gente estava correndo a tarde de trabalho e tal, nós íamos a Vasco e Flamengo. Vocês já eram banda em 88? Já, mas a gente, mas não era, a gente trabalhava junto, mas a gente trabalhava em outros grupos, não era molejo. Tá. Então, mas eu ia em jogo do Flamengo com o Anderson e o Anderson tinha em jogo do Vasco comigo. Correto. Maneiro, maneiro. Esse jogo, Vasco e Flamengo, nós estávamos juntos no Maracanã, na arquibancada do lado do Vasco. O Anderson estava comigo lá. Estourou um morteiro do nosso lado, ele passou a ser um surdito. Depois nós fomos comemorar lá no Sambola, na adega de Sambola. Meu querido peruinha também. Aí, esse jogo aí também foi marcante. O de 88. Tudo que envolveu aquilo ali, né? A entrada do Cocada, o gol, a expulsão, aquilo tudo ali que entrou para a história. Tudo rapidinho, Rafa. Que ele preveu. Isso aí vai ser lembrado lá na frente. O cara entrou aos 44, fez o gol aos 45, foi o gol aos 46. É verdade, cara. 6, 7, 2 minutos e tal. Que doideira. Então, esse aí faz parte também. E a nossa maior, o maior jogo do mundo. Da história do futebol mundial. Da história do futebol mundial. É. Porque era um campeonato mundial, que era um campeonato nacional. Era um campeonato sul-americano. Sul-americano. É. E aquele 4x3 do Vasco. Pelo amor de Deus. Aquele 4x3 foi muito foda. Acho que eu estou gritando até hoje. Foi muito foda aquele 4x3. Aquele dia foi. A gente terminou o intervalo, terminou derrotado. 3x0, meu irmão. 3x0 os caras no Parque Antártica. Deu é me livre. Caraca. Você estava aonde? Não, isso aí eu estava em casa assistindo. Eu estava em casa também. Eu estava em casa. Estava assistindo em casa, mas quando terminou eu fui para a rua. Tem uma camisa no Vasco. Como que você está? Porque eu lembro de dois momentos nesse jogo. Um intervalo desolado. E escutando o negócio do vice de novo. O telefone tocando, não quer ligar para o telefone de casa. Posso contar um pedaço desse? Eu estava na sala com o meu pai, ainda não era casado. Morava com o meu pai e com a minha mãe. A gente morava no Lins de Vasconcelos. Ali é onde tem a escola técnica Resende-Rama. Eu estou dentro de casa. Aí minha mãe é Flamengo. Lá em casa todo mundo é Vasco. Eu, meu pai e meus dois irmãos. Agora minha mãe é Urubu. E aí, meu irmão... É bom que para o teu pai, com todo o respeito, é clássico. Total, total. E aí a gente está na sala. E vem 1x0, 2x0, 3x0. A minha mãe... Porra, filha da puta. Eu vou falar assim, mas é minha mãe. Mas eu posso falar. É, você pode. Posso falar. Ela passa na sala. Juro por ela. Juro por ela. Ela fala assim, mais um vice para a coleção. Aí passou. E a gente calada, assim, com ódio no coração. Eu querendo dar nela. E o caralho... Mas, pô, a minha mãe não pode. Aí eu falo para o meu pai assim. Aquele papo de depressivo, mas um papo de quem tem alguma esperança. Tio Mera bom para caralho. Falei, ó. Se a gente... Acabou o primeiro tempo 3x0. Eu falei assim. A gente mete o primeiro... Um gol até os 15 e outro até os 30. No final dá para dar... Aí meu pai... Caralho. Já me cingando. E o Romário mete o primeiro aos 14. E o segundo aos 29. No 3x3 eu já estava feliz de ir para os pênaltis. Exato. No 3x3? Exato. Eu já estava feliz. Porra, vamos para os pênaltis. Quando a gente mete o segundo gol, o Juro Baiana expulsa. Porra, vamos para os pênaltis. Andrezinho, eu estava assistindo esse jogo no Garota da Tijuca, ali na Praça Vanharge. E eu lembro que quando o Vasco empatou, que eu falei. Porra, vamos para os pênaltis. É, vamos para os pênaltis. Eu lembro que o cara bateu no meu ombro e falou assim. Meu irmão, nós vamos meter o quarto. E eu lembro que eu falei para ele assim. Meu irmão, eu nem quero que eu infarto. Vamos para os pênaltis que está bom. Meu irmão, quando meteu o quarto, eu nunca mais achei minha carteira. Não, mas deixa eu terminar a história da minha mãe. A gente mete um aos 14, outro aos 29, outro aos 42 e o último. 43 e 48. Quando mete o último, o meu pai tenta me segurar, que ele já me conhece, pô. E ela no quarto trancada. Meu irmão, eu dou um pesadão na porta. Cara, eu vou falar isso aqui porque é verdade. Minha mãe vai ver. Filha da puta. Eu queria bater nela. Na verdade, você não estava chegando nela. Você estava chegando no clube. Exatamente. Exatamente. Obrigado. Mas, eu não sou a minha mãe. Está chegando no clube. Cara, eu fui para... Eu estava louco. A minha voz acabou, irmão. Eu ia para a janela, eu gritava. Esse jogo é inesquecível. Eu fui para a NUT, rapaz. É inesquecível. Eu fui para o Luiz Antônio, que zoa com o Luiz Antônio, que trabalha com a gente. Falei, vamos embora para a rua, porra. Que era uma quarta clássica da NUT, né? Vamos embora para a NUT. Aí, botei... Fui para a NUT, Caminho do Vasco. Falei, bota Caminho do Vasco, vamos embora, porra. Cara, que porra, aquele jogo. E você, estava onde? Estava em casa, né? Assistindo o jogo. O meu filho, até um tempo, ele era flamenguista. Meu pai veio a falecer e ele falou assim para mim, pai, a partir de hoje eu vou ser Vasco em homenagem ao meu avô. Então, eu ganhei mais um reforço. Tu ganhou um reforço. Antes do jogo. É, antes do jogo. Ganhei um reforço. Aí, todo mundo veio no jogo. Só que a família grande tinha quatro vascaínos e trinta flamenguistas. Terminou o primeiro tempo, eu falei assim, não quero ver nem um segundo, cara. Pô, vai perder aquela chance de você, pô, vai empatar para fazer um gol. Pô, não vai acontecer, mano. O sentimento geral. Pô, não vai acontecer. Falei, tá legal. 3x0 no primeiro tempo. Aí, o cara falou assim, pô, mas vê o jogo. Pô, vai bem. Aí, tá o sofá grandão. Tô aqui na pontinha do sofá, né? Falei, você entra aqui mesmo. Tá escondidinho, encolhidinho. Cara, quando sai o primeiro gol, eu falei, agora dá. Quando sai o segundo... Júnior Bairro expulso no meio disso, né? Do primeiro para o segundo. Eu acho que foi do segundo para o terceiro, não? Não, não, foi no segundo. Acho que foi do primeiro para o segundo. Foi? Ele foi expulso logo. Aí, quando saiu, eu falei assim, aí eu falei assim, pô, tem que jogar todo mundo lá na defesa e correr contra-ataque para ver se dá certo. Pelo menos o Vasco empata. Cara. Mas o time era bom demais. Quando o Vasco empatou, gol do Vasco, gol do Vasco, gol do Vasco, gol do Vasco, todo mundo voltou. Tomaram o couro, filha da puta. Pode xingar, pô. Vocês filha da puta, vão tomar o couro. Mas só que ninguém saiu, todo mundo ficou azarando, azarando. É. É, empatou. Foi inacreditável. Mas não vai adiantar, empatou, não é. Cara, quando saiu, 4x3. Vai perdendo os pênaltis. Porra, mas quando saiu, 4x3, cara, era uma gritaria. Era uma gritaria. Muito maneiro, cara. Pelo amor de Deus, cara. Agora, eu vou te falar, a galera fala, porra, esse jogo, vê se vocês vão concordar comigo. O Juninho Paulista foi foda, não foi, meu irmão? Porque o Romário mete três gols, mas se tu lembrar, o primeiro pênalti no Juninho. O Romário mete três gols porque o Romário é predestinado, esquece. É, é. É, é. É, agora vai para espirrar e não vai sobrar para ele. O Juninho sofre o primeiro pênalti, o Juninho sofre o segundo pênalti, ele marca o terceiro gol. O Viola também entrou muito bem. O Viola também entrou muito bem. Ele marca o terceiro gol. E o quarto gol, que é do Romário, quem chuta a bola e a bola bate no... É o Juninho, cara. É o Juninho. É o Juninho. O Juninho Paulista, tá, gente? É o Paulista. Ele acabou com esse jogo, cara. E aquela cena do Pernambucano dando soco no peito, né, cara? Nossa, que emblemático. É, é. Falando em trilha sonora, né? Agora, com o Andrezinho, conte o próprio para a gente, do outro hino, da outra trilha sonora da torcida. É um momento bom, né? Quando o Vasco tá ganhando, é bom de cantar o Samba Rock. Puta que pariu, cara. Que delícia, que delícia. Quando faz gol, canta aqui. É, é, é. Aí quando o time tá bem, tá tudo tranquilo, aí canta Samba Rock, vai te dar uma estabilizada. Olha que beleza. E que traumatiza o rival, né? Diga-se de passagem, essa música traumatiza o rival. O Samba Rock, a história do Samba Rock é a seguinte. Nós andávamos muito juntos, eu e o Edmundo, o Harry, essa época toda e tal. Mas eu também tinha amizade com o Baiano, como tem até hoje, Júnior Baiano. Nessa época o Baiano tava no rival. Correto. E o Baiano metia gol no rival e fazia dança na vassoura, Samba diferente, comemorava. Acho que o Baiano, inclusive, nessa época, tava metendo gol pra cacete. Tinha gol de cabeça, bola, falta. Jogava muito ele, né, cara? E toda hora ele fazia par. Aí, eu tô, a gente tá sempre se falando, bebendo, eu e o Edmundo andando, e eu falo, pô, Raimundo, tu não vai fazer uma moral lá, na coreografia lá? Tá metendo gol pra cacete, não dá uma moral, porra. Ele, porra, Felipe, que o Edmundo me chamou de Felipe, me chamava Felipe de Andrezinho. Eu falava que a gente era a mesma marra. Vocês são iguaizinhos mesmo, André. Na moral, vocês são iguaizinhos. Ele me chamava de Felipe e chamava o Felipe de Andrezinho. Aí, ele, ô Felipe, calma que eu vou fazer, pô. Aí, isso aqui, eu falei, pô, aí foi rindo, foi rindo, foi rindo. Por final, Vasco e Palmeiras, dois resultados iguais, empate nosso. Aí, pô, como é que é a coreografia? Eu falei, pô, o Samba é diferente, dança na vassoura e tal. Vou fazer o gol aí na final e vou fazer a coreografia. Eu falei, beleza. Sem citar o Samba específico? Não, era só fazer a coreografia. Só fazer a coreografia. Fazer a coreografia, já foi. E aí, dois resultados iguais, né? Empatamos 0x0 lá em São Paulo, Morumbi. E empatamos 0x0 no Rio Maracanã, o Vasco campeão. Quer dizer, ele não meteu gol, fez coreografia, fez porra nenhuma. Beleza, mas a gente foi campeão, perfeito. Tricampeão, 97. Isso, aí ele foi embora, pra Itália, Fiorentina. Isso. Foi embora. Aí, quando ele voltou da Fiorentina, que ele veio pro Vasco novamente, final da Taça Rio. 2x0, dois gols dele. Vasco e Flamengo. Isso. Chuvendo. Resenha na casa dele. Chuvendo. Churrasco, pá, não sei o quê. Ele falou, pô, e aí? Como é que é? Qual é a música de vocês que tá tocando aí, que tem a coreografia e tal? Eu falei, pô, é só fazer assim, pô. É o Samba Rock. Só faz assim que, pô, ele colé, 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 abraça. Ele, é, tá bom, pô. Foi embora, velho. 2x0. Ele tem pra um dar, ele tem pra um dar. Aí, saiu. Aí, no vestiário, ele deu entrevista e falou, não, essa aí é da música lá, o Samba Rock lá, do Molete. Em homenagem aos meus amigos do Molete lá, o Andrezinho, antes, a galera toda lá. O Samba Rock aí, o Andrezinho, a galera aqui. Aí, um abraço. Aí, no dia seguinte, Globo Esporte, o caralho, me procurando, falando, não sei o quê. E a música foi embora. Foi embora, verdade. A música foi embora. A música é boa, pra cacete. Deu uma alavancada no disco. E aí, a Força Jovem, a Força Jovem pegou a música e começou a cantar, né, nos jogos. Isso foi em... 99, 99. Começou a cantar nos jogos. E foi indo, e a torcida, hoje, obviamente, todo mundo canta e todo mundo pede. Nos shows que o Moletejo faz... É uma porrada de gente o tempo todo pra mim, faz assim, o Samba Rock. É, sensacional. Tem o que fazer. Sensacional. Fala, o Moletejo, que vai chegar. Não tem o que esperar. Tem o roteiro, cara. Não tem o que esperar. Não tem o que chegar no Samba Rock. Aí, sempre canta. Aí, o Andrezinho até canta em cima. Eu falo, sou da Força. Sou da Força. Também canta e tal. Maneiro, brother. E aí, essa música foi nesse envolvimento dessa conversa, dessa resenha, dessa proximidade com o Edmundo, que eu agradeço até hoje, o Edmundo, porque, porra, eu nunca imaginava, eu não imaginava ter amizade com jogador de futebol. E aí, com jogadores do meu time. Ídolos, né? Com ídolos, com dinamite, com o Edmundo. Com jogadores do mais alto que lá. Com Giovani, com Juninho Pernambucano, Juninho Paulista também, Viola também parceiro. O Baiano, quando teve, Jorginhozinho, que não jogou com a gente, mas também... Foi na comissão técnica. Entendeu? Então, assim, o Germano, cara. O Germano trouxe a camisa pra mim da Copa de 98, porra. Olha. Tu tem ela até hoje? Até hoje, tenho. Ele trouxe a camisa pra mim da Copa de 98 e me deu uma do Centenário, a verde. Do Centenário eu tenho dele. Linda. De jogo. Eu tenho. É. A verde dele. Caraca. Ele me deu. Então, porra, a gente nunca imagina, né, do Porto? Isso aí, a música proporciona isso pra gente. O samba, a música, num contextual geral. Isso aí não tem jeito. Isso aí ninguém tira. E aí, graças a Deus, até hoje, a Força Jovem, a torcida do Vasco canta, eu confesso que o filme me sinto... Ih, olha aí, Marcos. Olha aí, olha aí. Eu botei quebrou o protocolo. Fico até... Às vezes eu fico até um pouco envergonhado, sabe? Quando fica todo mundo me olhando na hora do samba rock. Aqui, ó. É ao vivo. Aí eu falo, porra... Faz ao vivo, mano. Aí todo mundo me olha na hora do samba rock. Não tem jeito, mas é sensacional. É muito bom. E a gente canta até hoje, né? Bora, gente. Vamos nessa Vem no minutinho, vem no sapatinho, não tem pressa Bora Vasco Vamos nessa Vem no minutinho, vem no sapatinho, não tem pressa Vamos aprender O samba rock do manejão Você vai ver, alô galera preste atenção Vamos aprender, o samba rock do molechão Você vai ver, alô galera preste atenção Pegue a gatinha, se liga nesse passo Deu uma rodadinha, me jogue para o lado Pro lado de cá, pro lado de lá Cuidado pra gatinha não te largar Roda pra cá, roda pra lá Faça essa gatinha delirar Pro lado de cá, pro lado de lá Cuidado pra gatinha não te largar Roda pra cá, roda pra lá Faça essa gatinha delirar Se não conseguir chegar a marcação Eu vou lhe ensinar a nova lição Bata na palma da mão Cante com um bolejão Bata na palma da mão Cante com um bolejão Colê, 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 colê Sul da força Sul da força Sul da força Colê, 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 colê Sul da força Sul da força Sul da força Colê, 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 colê Que show, que honra, que honra, isso é ser Vasco Este recado é pra você, acredite São 30 anos de mercado e as melhores condições pra você encontrar o seminovo que tanto precisa Aqui você pode financiar seu carro em até 60 vezes Todos os nossos carros são revisados com laudo cautelar e nota fiscal Aqui você pode utilizar seu FGTS como entrada Pode sair de tanque cheio e com kit gás instalado Acredite, seu próximo carro está aqui na Hobby Mar Vem sem medo FGTS 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 FGTS